Música Projeto Mundo Novo Paraíso, aqui é a professora Josi de Auxílio Atareta. Estou aqui para mais uma videoaula para vocês. E hoje vai ter a participação especial de mais uma vez a minha neta Giovana. Oi gente! A aula de hoje vai ser a contação de história. Uma contação de história diferente. Por que diferente? É porque nós vamos incluir na história objetos. Objetos que a gente pode pegar qualquer coisa de casa. Qualquer coisa que tiver em casa. Hoje aqui a Giovana já escolheu dois objetos para participar da contação de história. Qual foi, Giovana? Foi a terra, foi o que era do cantador, assim ó. E a nossa contação de história também, a gente pode estar inventando a história com esses objetos ou contando história a partir de algum livro. A Giovana também, como tem bastante livro em casa, ela já pré-selecionou alguns para estar escolhendo aqui para vocês. Qual que a gente vai contar, Giovana? Qual desses? Ela demora, gente, porque ela gosta de todos, tá? Olha lá, ó. Ela escolheu esse aqui, ó. Porquinho, chama a historinha, tá? Essa contação de história trabalha criatividade, imaginação, concentração, socialização, porque pode, é a interação na família, na casa, é muito legal, muito divertido, tá? Na contação de história, eu sempre começo com uma musiquinha, que eu vou estar cantando para vocês, que podem estar cantando para quem vocês forem estar fazendo mesmo. Desde lá da Educação Infantil, como no projeto, fica muito legal. A gente prepara o ambiente antes da contação de história, tá? Então, é assim. Era uma vez, já vai começar Uma linda história que a professora vai contar E bem quietinho, vamos já ficar Para a história podermos escutar O ambiente foi preparado e a história já vai começar Era uma vez, um porquinho carteiro, que se chamava Romeu Alegre, Romeu entrega cartas pela cidade Leva notícia de alegria e também de saudade Leva também livros, objetos, equipamentos Até aquele brinquedo musical Para as pessoas aprenderem e viverem seus momentos de alegria e tristezas Mas, ser carteiro, às vezes, é uma brincadeira de correr De cachorro, o cachorro do seu João Que se chama Jack Mas, tem também a Tequinha A cachorra da Giovana Que ela não é brava Quem sempre tenta mordê-lo é o Jack Então, ele põe a carta bem depressa na caixa do correio Dispara antes que o animal rase a sua calça E quando entrega na casa mais antiga do bairro Escuro, um homem sinistro vem atendê-lo Romeu fica em apuros Ele ainda tem de assinar o papel E seu coração Vai a mil Deixa a encomenda e rápido se afasta do homem hostil Mas, Romeu também vê coisas lindas em seu caminho Como a bondosa senhora Eva Que lhe dá biscoitinho Compensa o grande cansaço De subir o corro enorme Para entregar uma encomenda Na caixinha do seu Jorge Porém, Romeu, o carteiro Ama a sua profissão Descobre o mundo Descobre o mundo aos porquinhos Pela sua própria mão E quando chega em casa Vê que uma carta sobrou Ora, é para Romeu Alguém dele Afinal, se lembrou Olha lá, gente Essa é a historinha Muito obrigada De ter escutado De ter a paciência de ter escutado Assistam bem o vídeo Curtam, visualizem E façam o nosso projeto ser um sucesso Obrigado Tchau, tchau Dá tchau Bye, bye Tchau 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 Tchau